Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, vamos lá na cidade, bora lá na cidade ver se tá tendo alguma coisa Ah aqui ó, tinha dinheiro sujo nessa moto mano, tinha dinheiro sujo, eu sabia que eu tinha dinheiro sujo guardado Agora a gente vai pegar e vai colocar tudo aqui dentro, 37.520, que agora a gente tem 172.000 Aí carai, falei que tinha dinheiro sujo guardado em algum lugar, eu lembro, guarda, possuídos, agora sim, agora a gente não tem nada, nada de errado Mano, bora lá na cidade, vamos ver o que que tá tendo lá na cidade, tem que ver a nossa gasosa que tá pouco também Gasolino tá pouco aqui hein mano, porque tá chovendo, tá chovendo bonito, vamos descer por aqui Diz o pessoal que tava tendo gente lá na cidade né, vamos ver se tem alguma coisa mesmo Vamos ver o que que os caras tão aprontando lá mano, tô com medo de acelerar aqui e bater a porra da moto E tem polícia caramba agora hein, acabei de ver a polícia falando ali, mas mesmo assim eu vou sentar de pé, meu FPS tá caindo um pouco, mas tá tranquilo né Ah tá tendo gente aqui ó, na cidade mano, vamos comparar um pouquinho O que que tá fazendo download, certeza, tá fazendo download pra caralho, os caras tão tudo aqui Vamos ver, quer dizer, falaram que tava tudo aqui né, cadê o pessoal? O pessoal já foi embora tio ó Tem ninguém aqui mano É rapaziada, tem ninguém, ninguém, ninguém aqui velho Deixaram o carrinho aqui, todo quebrado Vamos passar ali perto da polícia, sem chamar atenção, sem fazer aquelas paradas de tentar dar fuga Já passaram ali só pra pegar informação, se tem algum policial aqui tá ligado Só pra pegar informação, tem um fusca aqui Tá baixando um monte de coisa aqui mano Ó, tem um fusca, tem um carro sem porta Deixa eu dar uma ré aqui rapidinho Ah rapaziada, não tem ninguém ali mano Ninguém, ninguém Vamos voltar pro motoclub Voltar pro motoclub Motoclub não mano, eu tô com 1.900 aqui, vamos trocar a cor dessa moto logo Que cidane em Brasil cara Saber de Brasil mano Que que é, que 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 passou aqui Isso aí tinha passado alguém aqui a mil velho Deixa eu trocar a cor dessa moto Tem um aqui ó Tirar esse verde e amarelo Isso é louco Gente, eu sei que tá na época da copa aí Mas por motoclub verde e amarelo não dá não né mano Vou botar uma cor que pressa nessa moto aqui velho Se a pintura, eu não lembro velho Ó, alguém tentou roubar o banco ali ó Eu não lembro se... Eu não lembro se... Essa pintura é muito cara velho Eu acho que não é cara não mano Vou dar uma olhadinha aqui Eu quero aquelas pinturas personalizadas Chassi, o que que é isso aqui Esse é o chassi que a gente já trocou Plates, o que que é isso aqui Ah, esse aqui foi botar fogo, essa parada O negócio é que isso aqui é caro velho Isso aqui que deixa a moto massa Mas só que ela é muito cara velho Muito, muito cara Bumpers, front Bumpers, eu não gosto disso Aeroesplay também não Aeroesplay a gente vai ter que trocar Vou botar uma cor cromada Não Um pretinho Um tom preto Com a secundária verde Nossa, vai ser carro de trouxa Em verde Será mano? Ficou feio pra caralho Vai ser... Tem que ser preto mesmo Olha o cromado É... Agora sim, o cromadinho ficou melhor O preto com o cromado Acho que tá bom Por enquanto só dá aquela pintadinha básica Só pra tirar a cor do... Do Brasil, cara Aí ó Um pretinho com o cromado Agora ficou top a motinha Ficou top a criança Vou voltar pro motor club Não tem PM em patrulha ainda Mano Não tem PM em patrulha A gente tem dinheiro Só que a gente tem dinheiro guardado A PC pode atender Meu chamado, por favor É polícia Somente policiais podem falar No chat da PM O cara... O cara falou No chat da PM Aí tá sabendo demais Aí, mano Agora a bichinha tá... Tá responsa Se a gente apertar R Ela muda a câmera Olha lá Como é que fica a câmera Mas é meio que eu vou bater Se eu fizer isso, né Vamos ver o que vai dar Vamos usar essa câmera aqui Por um tempo Tá automático Do nada muda Tá, porra Eita, nós Olha, é bom pra fazer filme isso aqui Agora tem uma curvinha aqui Como é que a gente vai ver Aí, caralho Olha, parece filme, mano A gente vai estar aqui no motor club Como é que vai ser Como é que vai ser a câmera Aí, ó Ah, que que é isso, mano Isso aqui tá melhor do que filme Cheguemos Cheguemos aqui no motor club É, eu vou Vou fazer um cortezinho aqui Que o pessoal não tá aqui, mano Eu não quero fazer outra entrega, tá ligado Já fiz duas entregas Vou esperar o pessoal entrar aí Vamos ver o que a gente pode fazer, mano Deixa eu guardar aqui a moto Então vou esperar aqui, tá ligado Assim que o pessoal entrar aí Vamos ver o que eles vão fazer aí Demorou? Então já volto aí Fala, rapaziada Voltando aí, mano Tipo Os caras tão aqui Mas só que não tá dando pra fazer nada ainda não Vamos ver se no vídeo de sábado A gente faz alguma ação, tá ligado? Ele me emprestou o avião O helicóptero dele aqui, mano Tá aberto? Vamos ver se tá aberto Tá, tá aberto Vamos lá, hein Quero andar a pegar o caminhão, cara Caminhãozinho Bora subir Será que eu sei ainda? Muito tempo que eu não uso O helicóptero, hein, mano Como é que eu uso essa porra? Ah, tá Pelo número 8 Pelo... Tá, pode crer Muito tempo que eu não uso essa parada Eu não sei nem como é que sobe aquela rodinha ali, velho Ah, caralho Eu sei que a parada é por aqui, ó O negócio do caminhão Eu vou aproveitar que ele deixou ali, né Ele não vai usar agora Vou pegar e vou usar pra pegar o caminhão agora É bom que eu não vou demorar pra caralho pra chegar lá, mano Não, eu já cheguei embaixo de caminho do local É aqui na frente, ó Pelo minimap você já consegue ver Ah, tias, ó A gente também usa, mano Só sei como é que desce Acho que ia apertar essa Eita porra Liga, 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 liga Tá caindo muito rápido Calma, calma, calma É, eu posicionei de um jeito certo, mano Deixa eu vazar daqui, né Antes que da merda É Hum, ficou um pouquinho torto, tá ligado Pode explodir? Pode Vai Eu não sei se vai, né Mas Foi o que eu sei, tá ligado Eu não sou um bom piloto, né Por isso que eu não tenho carteira de piloto Ainda bem que a polícia não me pegou, tá ligado Ah tá, agora vocês vão ver uma coisa O servidor, ele deu um rollback, tá ligado Só que eu perdi a pintura Só perdi a pintura Então Finge que Eu tô pintado, tá ligado Depois eu vou lá e pinto, tá ligado Eu só perdi a pintura Então Eu só quero deixar O servidor ficar um pouco mais vazio Pra eu poder ir lá e pintar, tá ligado Pra não dar merda Porque aqueles caras me pegam lá O que eu posso fazer? Será que eu vou lá agora, mano? Não, não Eu já fiz isso Já mostrei no vídeo pra vocês, né Pegando Pintando o caminhão Vou fazer isso de novo, né É porque o servidor deu um rollbackzinho Eles Não tiveram Não conseguiram salvar Tipo, toda vez, todo dia E salto, tá ligado Faz um backup do servidor, né Pra se acontecer alguma coisa Como eles trocaram de máquina E acabou vencendo aquela máquina Onde estava o servidor Aí não deu tempo deles Tipo Fazer o backup, né Aí tá tipo Os arquivos estão tudo lá no No servidor Só que o servidor não tem mais acesso Os caras, né Então O último backup dele foi um tempinho atrás Eu tive que jogar quase o dia todo Pra recuperar o caminhão E um dinheirinho ali, ó 120 mil Isso é louco Por isso que eu agora tô gravando Usou um pouquinho o helicóptero ali, né Daquele jeito Mais ou menos Vamos ver se de noite aqui, né O dia que eu tô gravando Esperar chegar o pessoal Acabou o jogo do Brasil agora, né Praticamente Então eu tô aproveitando aí Vamos lá pegar Fazer um dinheirinho, mano Já tô com 100 mil guardado lá No Na moto Dinheiro sujo Então se eu limpar Vou ficar com 220 mil Faço essa daqui A gente vai ficar com 300 Mas já volto com o dinheiro normal mesmo Que a gente já tava Eu quero ficar com esse dinheiro Pra poder comprar as armas Essas paradas, cara Você tem que ter um dinheiro sobrando Senão você fica pobre, velho Eu sei que é chato também Ficar fazendo esse vídeo Mas Você tem que fazer, mano Ou eu faço Ou não tem vídeo, mano Essa é a escolha Mas eu vou tentar no vídeo de amanhã Fazer alguma coisa com o pessoal aqui Vamos ver aqui se a gente consegue Planejar um roubo Alguma coisa assim Galera inteira aí Eu tô aqui no Discord dos caras Eu falei com vocês que não iam usar o Discord Mas quando a gente estiver fazendo uma ação, tá ligado Tipo roubar alguma coisa Eu pelo menos vou multar o Discord Vou falar só dentro do jogo Vamos ver com eles também Se eles fazem isso também Aí multa dentro do jogo, né Dentro do Discord A gente fica se comunicando só no jogo Pra aí fazer um roleplay melhor, né Porque acho que ficar falando no Discord Sei lá, tá ligado A qualidade fica boa pra vocês Mas não é um RP legal, né Ficar falando só pelo Discord Então vambora ali Ah tá, velho Nossa Teve Eu tava fazendo um farm aqui Tá ligado Enquanto Aí tipo Acabou tudo Eu fui subir no helicóptero dele lá Pra ele dar uma carona Até o motoclub Aí deu Sem querer Deu um pulo a mais E cai de cabeça Cai no chão morto Aí eles pegaram e foram Pro motoclub Chegando lá Os caras renderam eles Roubaram os caras tudo Roubaram os caras tudo E mataram ainda Os caras Tinha uns pessoal Dentro do motoclub É rapaz Tem que ficar esperto Com isso O negócio é esse Os caras ficam lá Lá atrás do motoclub Tá ligado Aquela ruazinha Que tem atrás do motoclub Os caras ficam lá Tá ligado E quando vem a movimentação Eles vão lá em assalto Tinha um cara lá também Que nem faz parte Do motoclub Ele tava lá só Tipo o nosso aviãozinho Foi morto também Os caras meteram bala Vou ter que ficar esperto E essa área aqui É área de pvp Se aparecer alguém Mete bala Tá ligado Vou ter que ficar espertinho My brother Eu vou deixar meu caminhão Aqui E vou dar aquele farm Maroto Assim que eu vou acabar Eu volto aí com vocês Demorou? Fala rapaziada Terminei aqui Abre o caminhão Não vai aumentar De susto não Acabei de te encher Você vai dar uma Uma doideira Falar que eu esqueci a chave Ah antes que vocês Fiquem falando Por que você não usou Helicóptero? Não dá cara Pra usar o helicóptero dele A não ser que ele venha junto Tá ligado? Porque eu tenho que Eu não tenho autorização Pra olhar o inventário Mano Eu tenho que pedir Pra olhar o inventário Então Ele tem que estar Junto no helicóptero Então Eu também nem ia dar muito certo O que aconteceu Aquilo lá com o helicóptero Caralho Eu sou muito ruim No helicóptero Na moral Da bem que eu não tenho ainda Eu tô testando No helicóptero De outras pessoas Isso que é bom Quando eu tiver o meu Eu não vou comprar aquele Provavelmente eu vou pegar O de um milhão Três milhões e meio É difícil de pegar Eu vou pegar o de um milhão O do milhão Se eu não me engano Também cabe Trezentos quilos Dentro Só que Nossa É muito mais rápido Né mano Você não toma brincadeira Mesmo cabendo Trezentos quilos É muito rápido Usando o helicóptero Se enche o helicóptero Rapidinho Já vai lá pro ponto Pra você sair E depois já pôr Isso é louco Mesmo de um milhão Um milhão Valendo trezentos quilos Só vale muito a pena É muito rápido E eu tô passando por aqui Porque eu acho Que não tem polícia No servidor Eu acho Não tenho muita certeza Disso Mas É mais uma aflição Aflição Não sei se é essa palavra certa Mas É um cagaço a mais Que a gente pode tá passando agora Tá passando dentro da cidade De jogar mais rápido Lá pelo outro lado Que eu vou Era um pouco mais longe Por aqui Parece ser mais rápido E cavalinho Ah uma vaca Se quer uma vaca É Depois que eu dei Aquele palpite Do primeiro jogo O Brasil ia fazer 5x0 Ficou 1x1 Eu já não dou Nem mais palpite Mano Isso é louco Próximo jogo agora Brasil e México Brasil e México Segunda-feira Mano Vamos lá Vamos tentar Dar outro palpite Brasil e México Brasil e vou jogar Pra frente Como sempre O México O México É um time Que também Joga pra frente Cara Mas eles Têm que ter Que tomar cuidado Mas é O México e o Brasil Joga praticamente O mesmo jeito Cara Então eu acho Que esse jogo Vai acabar empatado Mano E vai ter que ir Pra prorrogação Eu creio que vai dar empate E eu já passei direto Pra mim Dá empate Aí depois Dá pra prorrogação Não sei Empate De quantos gols Mas eu acho Que vai dar empate Isso aí Negócio de gols Vocês já sabem Que não dá muito certo Na última vez Eu errei Por uns Quatro gols De diferença Então Pra mim Vai dar empate Pro jogo De segunda-feira Quero que o Brasil Ganhe Mas eu acho Que vai dar empate Aí na prorrogação O Brasil ganha Então Eu quero que o Brasil ganhe Mas se pegar A Bélgica Ou a França O Brasil não passa não Fica ciente disso Se chegar a França Bélgica É difícil Em Brasil ganhar A Bélgica Tá com um time Que puta Que me parela Quem tá acompanhando A Copa Deixa aí Sua opinião Tipo Eu acho Que dá o Brasil Ali Contra o México Mas depois Se pegar uma França Ou uma Bélgica Eu não sei não Hein O Neymar Não tá jogando Muito não Essa Copa Tá botando tudo Nas costas Do Coutinho Tá A gente tá A 2.600 Do local Mano Mano Quando eu chegar lá Eu volto com vocês Estamos chegando Naquela localização Donde Hacemos Algumas Coisitas Muito Ruínas Tudo bem O navio Está Usar Carbone Olha Porque Eu não faço Ideia Ideia Beleza Foi mal Foi mal Se ficar falando Muita coisa Vai tomar bala É isso aí Rapaziada Fazer dinheiro É isso aqui Mano A gente tem que ir lá Pegar a droguinha Vem aqui Pá Processa Aí Dá pra comprar Uma arma Melhor O negócio De ficar andando De pistolinha É foda Tem que descer Com a metranca Que se a polícia Aparecer Mete bar Não só a polícia Tem uns caras Aí também Então tem que ficar esperto Deixa eu terminar De fazer Essas paradas Aqui Eu já volto Aí Esse mano Chegando Aí Não é bom Não Quem é Esses mano Aí Ô meu parceiro Beleza Tranquilo Você aqui Você é do Motoclube Depende Cidadão Qual a informação Que você quer Deixa aí Eu quero saber Vocês estão Lavando dinheiro Você tem que ir Lá No local Do motoclube Não vai Só vim Ver se tinha Alguém Aqui Tem que ir lá No motoclube Eu acho Que o líder Tá lá Então beleza Valeu Vou lá Tá lá O cacete Você some daqui Eu tô com arma Sem bala Minha arma Tá sem bala Tio Colocar 44 Minha arma Tá sem bala Esse cara Tá aqui Eu já achei Que eram os caras De outra gang Tá ligado Mas já fiquei Com a arma Na mão Só pra dar Ele não sabe Que tá desarmado Que tá sem bala Eu perdi As balas Da minha arma Eu tenho que Comprar lá Tá ligado Esqueci de comprar Com a arma Sem bala Aqui no inventário Zero bala A boca Se a polícia Me pegar Eles não podem Me prender Por causa da arma Tá ligado Tá sem bala Pode não Eles vão botar Ainda mais tempo Isso não sei Deixa eu terminar Aqui e eu já Volto aí com vocês Bom rapaziada Não deu tempo De eu terminar ali Chegou uns caras De helicóptero E eu não vou Me arriscar Então eu já Peguei o caminhão E vazei fora Tô achando Que aqueles caras Igualzinho Aqueles caras Lá do palhaço Tá ligado Eles agora Devem saber Que eu sou Do motoclub Então Eu vazei fora Não Não me arrisquei Tá ligado Eu já tava quase Acabando de processar Olha ele Correndo ali Quem que tá Correndo ali Tá só correndo aqui Deixa eu ir pra lá Tô cheio aqui Deixa eu ver Como é que ficou O inventário Inventário Ah Ficou só 28 Tá ligado Eu vou deixar aqui Dentro do caminhão Depois Ficou só 28 Tá de boa Bom Eu creio que não tem Policial ainda Mas eu vou fazer Um cortezinho Aqui pro lado direito Só pra Só pra gente Ficar mais tranquilão E não dar merda E também pra dar um X Naqueles caras Se vier alguém Atrás de nós Se eu tivesse armado De boa Ficaria ali Mas só que eu não tô Quer dizer Tô armado Mas não tem bala Então não adianta em nada Eu tô todo de pistola Dos caras de helicóptero Chegaram do nada Então deixa eu ir lá Pro motoclub E eu já volto aí Chegamos aqui Aleluia Ah tiozão Se vocês querem Vem pra cima de mim Eu vou atropelar Deixa eu ficar olhando ali Tem que ficar esperto Com isso Vocês filha da puta Tá Agora eu tenho que posicionar De um jeito aqui Que não me complique Tem que ficar esperto Como já falei pra vocês Tem uns filha da putinha Que fica aqui Só esperando pra assaltar Tranquei aqui Com a pistola Só pra dar medo Vamos ver se tem Alguém aqui dentro E aí Tem alguém dentro Tranquilo Ninguém tá mijando Deixa eu ver É aqui tá tranquilo Rapaziada Tranquilo Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não foi um vídeo muito Como eu posso dizer Vocês entenderam Não foi um vídeo Assim que não teve muita ação Mas Vou tentar trazendo De amanhã De sábado A gente fazendo Alguma coisa aqui Beleza Algum assalto Alguma coisa assim Beleza Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau